Música Descritor 6, identificar o tema de um texto, ou seja, identificar qual é o assunto daquele texto, do que é que ele fala. Questão 9, leia o texto abaixo. As vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede, daí eu dou água para ela, daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela, então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento, eu vou até lá e pego minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Mui Laerte A, A Boneca Guilhermina, em As Reportagens de Penélope, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1997, página 17, coleção Castelo Ratimbum, volume 8. O texto trata principalmente A, das aventuras da menina, B, das brincadeiras de uma boneca, C, de uma boneca muito especial, D, do dia a dia de uma menina. Bem, pessoal, se a gente observar todos os elementos que vão aparecendo no texto desde o seu título, a gente vai perceber que o tempo todo o texto fala sobre uma boneca muito especial, sendo dessa forma o seu assunto principal, as aventuras da menina, que seria a opção A, são sempre com a boneca. As brincadeiras de uma boneca são as brincadeiras que a menina realiza. O dia a dia da menina é sempre com a boneca, então, dessa forma, a resposta correta torna-se a letra C, de uma boneca muito especial. Descritor 3, inferiu o sentido de uma palavra ou expressão, ou seja, está relacionado ao sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. Questão 10, leia o texto abaixo. Pedaço de meteorito perdido em Angra dos Reis vale 3,5 milhões. Angrito caiu na região há 144 anos e fragmentos se espalharam pela costa verde. Imagine se você encontra na praia uma pequena rocha que caiu do céu e que pode valer até 3,5 milhões. Sem contar os fragmentos espalhados pelas proximidades e cujo grama é avaliado por especialistas em aproximadamente 10 mil dólares, 23,3 mil reais. É o que pode acontecer aos frequentadores da badalada praia de Angra dos Reis. Batizado com um nome que faz referência à cidade, Angrito, o objeto astronômico, tem apenas 1,5 quilo e é o novo xodó dos apaixonados por astronomia. De cor violeta e crosta brilhante é considerado um dos mais valiosos do mundo, por ser tão antigo e do sistema solar e seus 4,5 bilhões de anos. O Angrito caiu dividido em três partes, no mar, na beira da praia de Bonfim e na baía da Ilha Grande, há cerca de 144 anos. Dois pedaços estão desaparecidos e o terceiro, de 70 gramas, que vale em torno de 1,6 milhão, foi doado ao Museu Nacional no Rio de Janeiro, onde se encontra guardado a sete chaves. No texto, a expressão guardado a sete chaves, no último parágrafo, tem o mesmo sentido de Bem, pessoal, o sentido da expressão guardado a sete chaves não é o mesmo da letra A, que é conservado em segredo. Tanto é que se a gente aplicar essa frase ao texto, ela perde o sentido. Também não é o que tem na letra B enterrado, mas é o que há na letra C de opção, mantido em segurança. Guardado a sete chaves tem o mesmo sentido de mantido em segurança. Tanto é que se a gente substituir guardado a sete chaves por mantido em segurança, não há prejuízo de sentido do texto. E dessa forma, eliminamos também a letra D, sendo A correta, letra C, mantido em segurança. Descritor 14, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Está relacionado ao sentido que uma pontuação ou outras notações dá ao texto. Questão 11, leia o texto abaixo. Sempre o Juquinha. No primeiro dia de aula, a professora explica que vai testar a capacidade de raciocínio das crianças, fazendo-as ligar determinadas características ao animal certo. Chama o Juquinha e começa. Quem pia é pião, diz o garoto terrível. Com paciência, a professora diz que é o pintinho da galinha que pia. Vou dar outra chance. Quem ladra é ladrão. A professora irritada explica que é o cachorro. Seu Juquinha, vou lhe dar a última chance. Quem muda de cor é... E o Juquinha, semáforo. Almanac Brasil de Cultura Popular, São Paulo, ano 2, número 15, junho de 2000, página 30. Nos trechos, quem pia é, quem ladra é, quem muda de cor é, Bem, pessoal, aqui a gente está analisando o efeito que essas reticências, dá ao texto, no caso específico aqui, a essa parte do texto. E avaliando o contexto em que ela está inserida, a gente vai entender que o uso das reticências, ele é utilizado no sentido de que se espera que o estudante complete a fala que a professora iniciou. Então, nesse caso, a resposta é letra A, a oportunidade de completude da fala. Ou seja, é o desejo de que o aluno complete o que a professora iniciou. Nesse caso, então, a gente elimina a resposta B, que é informação sobre extinção de animais, e o texto é as reticências não está sendo utilizada em relação a isso. Também não é para reforçar a expressão de irritação da professora, e também não é falta de resposta do aluno. Nesse caso, essa reticência é para indicar que ela espera que o estudante complete o que ela iniciou. Então, resposta correta, letra A. Estamos concluindo essa terceira lista de atividades do Saeb 2021 com essa questão 12, que trabalha o descritor 6, identificar o tema de um texto, ou seja, qual o seu assunto. Leia o texto abaixo. Como vocês sabem, Frank Stein foi feito com pedaços de pessoas diferentes. A perna era de uma, o braço de outra, a cabeça de uma terceira, e assim por diante. Além de o resultado ter sido um desastre, houve um grave problema na hora em que Frank Stein foi tirar a carteira de identidade. Como dar identidade a quem era uma mistura de várias pessoas? A coisa só se resolveu quando alguém lembrou que num condomínio, cada apartamento é de um dono diferente. Foi assim que Frank Stein com o domínio ganhou nome e sobrenome, como toda gente. Pais José Paulo, Lé Concré, São Paulo, Ática 1996. O assunto do texto é como Se a gente avaliar todo o texto desde o seu título, A gente vai observar que o texto inteiro, ele vai falar sobre como Frank Stein ganhou um sobrenome. Ele vai explicar que ele é feito de pedaços de várias pessoas, vai explicar que quando ele foi se registrar, houve problema, uma vez que como registrar alguém que é feito de várias partes de pessoas diferentes, mas que se chegou a uma resolução e que hoje ele tem nome e sobrenome. Então, diante de todas essas informações do texto, a gente identifica que a resposta referente ao seu assunto é letra D, como Frank Stein ganhou um sobrenome. Bem, pessoal, terminamos hoje essa lista. Quero agradecer a paciência, dedicação e compreensão de vocês durante estas atividades. Espero que elas tenham de fato contribuído para o desenvolvimento das habilidades do Saeb 2021 e desde já nos colocamos à disposição para ouvir sugestões de vocês com relações às próximas atividades.